Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Volte pros meus braços, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Deixa o tempo passar e o amor renascer Quero acordar no paraíso ao morrer de prazer Deixa o tempo passar e o amor renascer Quero acordar no paraíso ao morrer de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Deixa o tempo passar e o amor renascer Deixa o tempo passar e o amor renascer Deixa o tempo passar e o amor renascer Quero acordar no paraíso ao morrer de prazer Deixa o tempo passar e o amor renascer Quero acordar no paraíso ao morrer de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz 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 Eu te amo demais